Fim do semestre, provas, trabalhos, formatura chegando. Olha, de aluno para aluno eu te entendo. Eu sei que geralmente nesse período de transição, às vezes bate uma ansiedade, né? Mas olha, para entender esse fenômeno, no TV Campus Entrevista de hoje, nós vamos conversar com a professora Tatiana Admove, do Departamento de Terapia Ocupacional. E a nossa pauta, o nosso assunto, são como lidar com as emoções, principalmente a ansiedade, nesse período de transição, de fechamento de ciclos, como formaturas, fim de semestres, e também trabalhos acumulados. Não sai daí, porque o TV Campus Entrevista desta segunda-feira está começando. Eu sou o Luque Santos, estudante de jornalismo, e na técnica nos acompanha o colega Bruno Felipe. Na edição desta segunda-feira, nós vamos falar sobre ansiedade. Professora Tatiana, muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista e obrigado por falar com a gente sobre essas questões que afetam tantas pessoas. Mais uma vez, bem-vinda. Eu que agradeço o convite da TV Campus, Nick. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Professora, a gente recebe aqui no TV Campus pesquisadores de diferentes áreas, são temáticas bem distintas que a gente trata aqui no nosso programa. Hoje a gente fala sobre ansiedade, principalmente nesse período de transição, por exemplo, o fim de semestre, que é um momento em que muitas coisas acontecem, é um período muito intenso, e eu digo por experiência própria. E eu lhe pergunto, às vezes é um período de muita pressão. Como lidar com essas questões nesse período de fim de semestre? A ansiedade como alguma coisa que você sente no momento que é de transição, como por exemplo quando a gente está se formando, né, ou quando você está para fazer um exame, uma prova, não necessariamente ela é ruim, né? Assim, às vezes é uma coisa que vai te movimentar, né, para você poder ter a organização que você precisa para fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, se eu estou me formando e eu não me preocupo com isso, até tem um sintoma, né, que a gente chama que é a baixa volição, que é a baixa capacidade de sentir vontade, né? Baixa volição, você fala. Volição, é. Então, eu não tenho vontade, eu não tenho esse ímpeto, e isso também pode ser um problema, né? Então, eu em alguma medida me preocupar, ou ficar receoso, ou imaginando, pode ser alguma coisa que seja importante para eu me movimentar no sentido de concretizar os meus sonhos, né, de alcançar outras coisas. Mas, de fato, tem questões que acontecem, né, na forma como a gente se organiza como sociedade, ou dentro da universidade, que talvez precisem ser olhadas com mais cuidado, né? E daí, nesse sentido, né, talvez a ansiedade seja, possa ser também um sintoma de uma organização que ela pode não ser muito interessante, né, para os indivíduos que dela participam. Então, tem vários estudos sobre saúde mental dentro da universidade, né, que vão dizer que os estudantes, mas também os docentes, os tais, né, os terceirizados, tem questões de saúde mental dentro da universidade. Um fator, por exemplo, que está associado a isso é essa questão produtivista, né, então, que tem a ver com a precarização do trabalho, né, quando você pensa nos servidores, mas uma coisa que a gente também, eu digo a gente porque eu sou servidora, né, que nós projetamos nos alunos, né, então, uma necessidade de produção excessiva, né, e que isso não é uma coisa que a gente pode resolver como indivíduo, percebe? Eu não posso dizer para você, ó, faz isso para tratar a sua ansiedade, se isso é um sintoma corporativo, né, daí o que deveria ser feito é mudar a organização corporativa, e, nesse sentido, essa lógica a qual todos nos submetemos, ela é bastante ansiogênica, né, a UFSM, por exemplo, ela tem 300 cargos de thai, eu acho, eu vi a SUFSM, né, o representante da SUFSM falando que tinha uns 300 cargos de thai que não estão preenchidos, então, quem é que trabalha nesses cargos, né, e como que a gente opera em função disso, então, ela pode ser um sintoma da precarização do trabalho, pode ser um sintoma daquilo que aparece na relação do docente com o aluno, né, na cobrança do final do semestre, né, e, assim, tem coisas, depois a gente pode conversar sobre isso, tem coisas que a gente pode fazer individualmente para lidar com a ansiedade, mas elas não são suficientes se são um sintoma da organização. São muitas variáveis, então, que podem, por exemplo, descadear esse sintoma. Sim, tem muitas variedades, mas se é tão comum na universidade, a gente não pode entender que é responsabilidade do indivíduo, tu percebe? Sim, e justamente nesse ponto, tem um estudo de 2022 da Associação Americana de Psicologia que mostra que um terço dos alunos que cursam o primeiro ano da faculdade apresentam traços, por exemplo, de transtornos, distúrbios, como ansiedade e depressão. Então, a gente não pode olhar, por exemplo, para esses dados e achar que são questões relacionadas ao aluno, mas esse ambiente, de repente, da universidade ou dessa correria, porque a vida é corrida, né? Essa rotina de estudos e trabalhos pode ser algo que você deve olhar para tentar entender o porquê desses resultados. Sim, até tem uma publicação que é de três professores da Faculdade de Psicologia da USP, que é o Christian Dunker, o Nelson, não lembro o sobrenome dele, e o Safatle, o Vladimir Safatle. E daí eles têm um livro em que eles vão fazendo vários capítulos para discutir como esses sintomas, né? A ansiedade, depressão, estresse, como isso, na verdade, são sintomas da forma como a gente se organiza, né? Como sociedade. Então, por exemplo, se você pegar depressão, né? A Organização Mundial da Saúde, ela vai dizer que 30% da população vai ter depressão em algum momento da vida, né? Mas eles vão dizer que se você mora, se você vive num país subdesenvolvido, você tem maior propensão a desenvolver isso, porque isso tem a ver o quê? Com acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso aos direitos humanos, então, acesso à moradia, acesso à comida, enfim. Então, essas são variáveis que interferem para os estudantes também, né? Porque a saúde mental do estudante que precisa trabalhar, que precisa da bolsa, que mora na CEL, ou uma estudante que é mãe, ela vai ser mais agravada em relação a uma pessoa que tem lá as suas condições materiais garantidas, entendeu? É o que mora com mamãe e papai, que servem comidinha, lavam a roupa, né? E tudo que ela precisa fazer é estudar, então, tem essas variações também. O contexto, então, em que a pessoa está inserida, vai, vai não, mas pode definir, então, o caso da pessoa, por exemplo, como a professora contava, se é um aluno que tem condições, é diferente de um aluno que tem que trabalhar de dia, estudar à noite, e pior ainda se for um aluno da mãe, por exemplo. Então, a situação depende, varia de pessoa para pessoa e das condições. É, não é que define, né? Essa palavra definir, ela não é a mais adequada, mas ela influencia fortemente, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela vai apontar para isso, assim, o acesso às questões que são da manutenção concreta, da vida, né? Elas, e aos direitos, assim, elas influenciam na saúde mental, numa medida que é, quanto mais acesso eu tenho, melhora a minha saúde mental, e quanto menos acesso eu tenho, mais propenso você a ter um agravo aí psíquico, né? E, nesse ponto, é importante, por exemplo, que a instituição de ensino dê suporte aos alunos, ou até mesmo que haja uma relação entre professor e aluno, de modo que o professor entenda aluno, e aluno entenda professor, e, de repente, propõe soluções para levar, de repente, o semestre de uma forma mais leve, ou levar esse fim de semestre de uma forma mais leve, situações que possam ser conversadas. Sim, talvez, né? Se a gente é capaz de... Tem estudos que vão dizer isso. Tem um campo de estudo, inclusive, que é a psicologia da felicidade, né? É um estudo. É um campo. É um campo de conhecimento, né? E daí eles vão estudar, assim, o que faz algumas pessoas se sentirem bem, né? E ter essa sensação subjetiva de felicidade, né? Então, esses estudos, né? Alguns deles vão apontar que se você se sente pertencente a um espaço, se as suas relações dentro desse espaço são colaborativas, né? Se você consegue negociar, se você consegue expressar suas emoções, né? E isso traz para os indivíduos um maior sentimento, assim, de que está tudo bem, né? Uma capacidade maior de lidar com situações adversas, né? Então, nesse sentido, essa suposição que você está fazendo, sim, ela faz sentido, né? Se alunos e professores, né? Sentem que estão num ambiente em que é possível negociar, né? Em que é possível falar das suas dificuldades e negociar frente a elas, né? Em que tem esse tipo de plasticidade, todo mundo se sente melhor, né? Quanto mais engessado, quanto menos possível é conversar, quanto menos possível é negociar, pior as pessoas vão ficar. E a universidade também, por exemplo, a FSM tem esse suporte aos alunos, essa questão de cuidado mental. Também é importante o papel da instituição de ensino de dar esse suporte, então, aos alunos. Não sei, porque eu acho que, assim, tem uma questão que é anterior a oferecer o atendimento em saúde mental em si, né? Que é como esse estudante está aqui, como ele chega e quais são as condições para a sua manutenção, né? E daí a gente tem vários estudos sobre saúde mental de estudantes de universidades brasileiras que vão dizer isso, né? Que quanto mais precária é a situação do estudante, então, assim, antes de você oferecer o atendimento em saúde mental... Ofereça boas condições, digamos assim. É, né? Ter comida, né? Ter lazer, ter uma boa condição de moradia, né? Ter acesso às coisas que a pessoa precisa para estudar. Percebe, né? Eu preciso ir na biblioteca e encontrar o material que eu preciso. Eu preciso ter acesso a um computador, se eu preciso do computador, entendeu? Eu preciso ter acesso ao laboratório, eu preciso poder dormir à noite, né? Tudo isso influencia. Então, você chegar no final e oferecer uma atenção em saúde mental para a pessoa que não teve acesso a tudo aquilo antes é, inclusive, mais caro. Porque eu vou ficar oferecendo assistência, que é um serviço caro, porque eu não ofereci condições que são básicas antes. Eu tento resolver essa equação pelo lado errado, então. Antes de oferecer esse suporte, eu tenho que ter esse olhar primeiro para as condições, então, em que estão sendo ofertadas para essas pessoas. Sim. Porque muito desses resultados e dessas tendências, professora, eu lhe pergunto, são resultados, então, ou são sinais de que, na ponta, ou antes até mesmo, de o aluno estudar, nas instalações que ele está, nas relações em que ele está, pode haver algum tipo de precarização ou outros termos? Sim. Sim. É multifatorial, né? Mas os estudos nos dizem que alunos que estão em situações precárias, eles vão ter maior propensão a ter um agravo psíquico, né? Principalmente no que diz respeito à ansiedade, depressão, estresse, burnout, né? Um burnout também. A gente geralmente pensa que é só em relação a ambientes corporativos, mas também no próprio ambiente de estudo universitário, também pode ocorrer, então, casos de burnout. Sim, sim, porque pensa só, se eu preciso trabalhar, cuidar de uma criança e estudar, quando é que eu descanso? Percebe? Então, a gente tem muitos estudantes trabalhadores, né? A gente tem muitos estudantes trabalhadores dentro da universidade que ficam com essas bolsas de trabalho, ou estudante que precisa ter uma bolsa que é de 20 horas de iniciação científica ou de extensão para poder se manter, né? Então, é claro que é legal, você fazer pesquisa, é claro que é legal você fazer extensão, né? Mas, se eu estou correndo para me formar e trabalhando 20 horas numa bolsa, quando é que eu durmo? Quando é que eu me divirto? Quando é que eu namoro? Quando é que eu me relaciono com os meus amigos, percebe? E é isso que causa o burnout, né? É o excesso da atividade produtiva sem o tempo necessário de descanso. E para a gente lembrar, burnout seria o quê? O esgotamento físico e emocional do indivíduo? Sim, sim. É quando a pessoa chega num ponto que ela não consegue mais desempenhar suas atividades, né? Ela não consegue mais ter prazer naquela atividade, né? É uma situação de esgotamento, né? A pessoa excede tanto nas tarefas que ela, por fim, se esgota, né? E tem sinais de um burnout que geralmente as pessoas apresentam? O esgotamento, né? É um sinal importante. Irritação, né? Falta de capacidade emocional de lidar com as coisas. O burnout tem sido bem comum na universidade, né? Entre docentes, entre estudantes. Pois é. Geralmente as pessoas acreditam que burnout, de fato, é só em relação ao ambiente corporativo, talvez à sede moral. Mas dentro desse próprio ambiente de estudos em que o aluno, como a professora contava, estuda, trabalha, se é aluno e a mãe, tem mais essa questão. Então, tudo isso aí podem ser elementos que podem desencadear a ansiedade. Mas, então, a ansiedade não necessariamente é algo ruim. Pode ser um fator que te leva pra fazer as coisas, mas em que ponto, assim, e se existe esse ponto, ela se torna algo maléfico? Eu acho que, assim, se você não tá mais conseguindo se relacionar, né? Se você não tá conseguindo dormir, se você, se isso tá te impedindo de fazer coisas que são importantes pra você, né? Daí a gente começa a ter indicativos de que os prejuízos, eles são significativos, né? Porque, é que nem eu te falei, se eu sinto, né? Como sentimento, né? Se eu me sinto um pouco ansiosa. E isso me move pra eu estudar pra um concurso, né? Pra eu estudar pra uma seleção de mestrado, né? Eu penso, ah, eu preciso. E daí eu me movo. Talvez, em alguma medida, a gente não vai passar pela vida sem emoções, né? Eventualmente, a gente vai ficar triste. Eventualmente, a gente vai ficar alegre. Eventualmente, a gente vai ficar ansioso, né? Isso é normal. Mas, se chega um momento em que isso começa a trazer muitos prejuízos, aí talvez eu precise avaliar, né? O que que se passa, né? E em períodos de prova, por exemplo, não necessariamente agora em fim de semestre. Provas, né? Geralmente o aluno tem em todo semestre. Mas provas, trabalhos, como aliviar? Existem formas de criar, talvez, uma válvula de escape pra, de certa forma, estudar quando necessário, mas, ao mesmo tempo, saber aproveitar quando necessário? Tem vários estudos, né? Que eles estão relacionados a aspectos de como a gente conduz a nossa vida e a relação disso com a ansiedade, né? Então, por exemplo, uma coisa que faz muito diferença e que muito... que nem todo mundo faz é se movimentar, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que precisa praticar um esporte, ser muito bom nesse esporte, ou, né, eu preciso ter alto rendimento. Não isso. Mas, assim, ter uma prática diária de exercício, né? Pode ser conforme o seu corpo pode, sabe? Pode ser fazer uma caminhada leve, né? Se é isso que o seu corpo pode. Mas, é... Você se movimentar diariamente é uma coisa que faz diferença. Inclusive, tem estudo, assim, eu já vi bem interessante em que eles comparavam pessoas daí dentro do se movimentar, pessoas que fazem exercício uma hora, uma vez por dia, com pessoas que paravam uma vez a cada uma hora pra, por cinco minutos, fazer um exercício. Por exemplo, eu vou subir e descer a escada, eu vou fazer um polichinelo esses cinco minutos. As pessoas que paravam a cada uma hora e faziam cinco minutos de atividade, elas tinham... Elas tiveram melhores índices no que diz respeito à ansiedade e depressão, sintomas de ansiedade e depressão, do que as pessoas que faziam exercício uma vez por dia, né? Então, a movimentação, ela é importante e fazer pausas para se movimentar é importante também. Um outro fator, dormir bem, né? Então, muita gente tem insônia. Insônia, inclusive, às vezes é um sintoma de ansiedade, às vezes é um sintoma de depressão também, né? Então, e hoje em dia a gente fica muito na tela, né? E daí as pessoas ficam em atividade até muito tarde. Então, conhecer a rotina de higiene do sono, sabe? Ter a última janta aí até as oito horas da noite, uma coisa que não seja muito pesada, porque senão você vai ficar digerindo e não vai conseguir dormir à noite, né? Não ter acesso à luz branca, à luz azul, duas horas antes da hora que você quer dormir, daí isso tem muito a ver com a tela, né? Fazer uma atividade mais calma, sabe? E ir encerrando, né? E ir permitindo o relaxamento do seu sistema nervoso, isso é uma coisa que faz diferença. Gradualmente você vai encerrando, então, aos pouquinhos. São vários elementos, então, que a gente vê que contribuem, então, para essa forma mais leve, para essa válvula de escape, é isso? Sim, sim. Tem estudos que vão apontar para a alimentação também, né? Tem um grupo na Austrália que eles chamam Food and Mood Century, que é uma pesquisadora que se chama Felice ou Felicity Jaca. E eles estudam a correlação entre estados mentais e alimentação, por exemplo. Então, recentemente, eles fizeram um estudo que eles publicaram, que eles fizeram uma associação entre o consumo de ultraprocessados, que é uma coisa muito comum entre estudantes, e quadros de depressão, né? Então, às vezes, a gente não pensa, né? Mas, por exemplo, o seu corpo, ele precisa de triptofano para você poder produzir melatonina e dormir. Então, se você não come ovo, se você não come banana, se você não come aveia, se você não come cacau, você não produz, você não tem triptofano. Se você não tem triptofano, você não está dando para o seu corpo porque ele precisa para dormir. Se você não dorme, você não fica bem. Então, não tem milagre, percebe? Você precisa dar para o seu corpo as coisas que ele precisa. E, às vezes, a gente quer dar para o nosso corpo só estudar para ter sucesso. Mas o seu corpo, ele precisa comer bem, ele precisa dormir, ele precisa se movimentar. E ele precisa ficar em silêncio de vez em quando. Então, ter períodos de descanso, né? de descanso mental também é importante. Se você estimula o seu sistema nervoso central o tempo todo e você não descansa, você não consegue reposar e processar, inclusive, aquilo que você aprendeu. Esses períodos, então, de silêncio, de momento mais introspectivo, é importante também, então? Sim. Tem vários estudos sobre mindfulness, né? Ou sobre meditação e saúde mental. Então, mindfulness é um termo que está bastante na moda, né? Mas é como se você precisasse digerir aquilo que se passa, né? Então, eu preciso digerir as minhas emoções, eu preciso digerir aquilo que eu aprendi para depois lidar com novas informações, né? Ficar o tempo todo recebendo informações é ansiogênico, não permite que você descanse e não permite, inclusive, que a sua aprendizagem seja efetiva. É, e em um mundo de telas, a gente vive constantemente sobre uma enxurrada, um bombardeamento de informações. Eu digo isso do ponto de vista que a gente é jornalista, de que estuda jornalismo, então a gente sabe que, de fato, a todo momento de diversos pontos do mundo, tu tem informações. Então, essas são algumas formas que a gente pode lidar, tanto alimentação, sono, higiene do sono, esses momentos de introspecção para tentar aliviar essa correria dos estudos, do dia a dia, do trabalho. São hábitos que a gente pode incorporar e que fazem diferença no sentido do desenvolvimento de um processo ansioso, né? Que é o tema. E nesse processo, a terapia, por exemplo, pode auxiliar? Ela é necessária em algum ponto? Como é que funciona? Sim, ela ajuda bastante, né? Porque se você for pensar, independentemente da abordagem que você escolha, né? Porque isso tem a ver também com o que você se identifica, né? A terapia, ela é um processo de digestão das suas emoções, né? Então, quando você vai para a terapia, você tem a oportunidade de refletir sobre aquilo que se passa, né? E processar isso para você mesmo. E isso é importante, né? Se eu não consigo processar, eu fico só reativo, eu só estou reagindo o tempo todo e às vezes eu não estou reagindo da melhor forma para mim, né? E professora, de repente, para quem nos acompanha e está passando por esse período mais de ansiedade, de formatura, por exemplo, eu, o que pode ser dito então nesse momento de calma, o que pode ser necessário para levar esse período de uma forma um pouco mais tranquila? Olha, eu diria que tem três eixos, né? Que a gente pode investir, assim, que estão na nossa autonomia, né? De acesso. O movimento, né? Então, achar alguma coisa que você gosta de fazer, né? E tentar se movimentar diariamente, né? A higiene do sono faz muita diferença. Ninguém fica bem sem dormir. Ninguém pensa direito sem dormir, sabe? Não dá para esperar controle emocional de quem não está dormindo bem. E alimentação. né? Então, tentar se alimentar de forma equilibrada, sabe? Comer frutas, comer verduras, né? Não comer muito no final do dia, assim, faz muita diferença. Faz... É... Ter um acesso adequado à alimentação. Com esses vários hábitos, então, é possível passar por esse período tanto de fim de semestre quanto de formatura? São formas de amenizar os sintomas, né? Mas, que nem eu falei, a gente não pode atribuir essa responsabilidade ao indivíduo, tá, Niki? Porque de onde que está vindo essa pressão, né? E... Acho que tem uma coisa do processamento, né? Porque algumas pessoas ficam muito ansiosas, que nem... Esses dias, uma aluna veio falar comigo que ela achava que ela tinha ido muito mal na prova. A prova valia 8, ela tirou 7,75. Mas, ela foi muito bem, né? Mas, antes, ela sozinha, ela achou que ela tinha ido muito mal e ela... A ponto dela vir falar comigo antes, sabe? Ela professora não estava bem no dia da prova e não sei o que. Então, é... Lógico que tem alguma coisa que a gente precisa fazer, né? No sentido de... Falar, não, tudo... Redimensionar o tamanho daquilo, né? Assim, e daí, nesse sentido, talvez a terapia ajude, né? Mas, é... Às vezes, a pessoa não está bem porque ela não está conseguindo dormir, porque ela precisa trabalhar no turno da noite e daí, às 8 horas da manhã, ela tem aula e daí, né? E daí, você vai falar para a pessoa, vai se movimentar, vai fazer um exercício... É... Você está dando mais uma coisa para ela fazer, mais uma culpa para ela sentir, né? Então, eu acho que é importante a gente ser consciente daquilo que é estrutural, né? Até para tirar de si, porque, às vezes, tirar de si ajuda a lidar também com a ansiedade. Tipo, eu estou nessa situação, porque a realidade é essa e como eu posso me posicionar melhor ou como eu posso me juntar a outras pessoas que estão na mesma situação que eu na luta por direitos, de condições melhores, né? Às vezes, o organizador é isso. Professora, muito obrigado, então. Obrigado por estar aqui e falar sobre algo que não atinge só alunos, mas atinge, como a gente conversava, servidores, professores, tais, atinge todo mundo. Então, mais uma vez, obrigado por falar sobre essa questão aqui no TV Campus Entrevista. Seja muito bem-vindo quando quiser também falar sobre essas questões da mente, viu? Muito obrigado, um prazer. Prazer é nosso. Esse foi mais um TV Campus Entrevista e eu estendo aqui o agradecimento a você que nos acompanha todas as segundas-feiras com aquele bom diálogo, a boa conversa com professores, docentes, pesquisadores da nossa universidade. Lembrando que toda segunda-feira, então, tem episódio novo do TV Campus Entrevista. Você pode acompanhar tanto no nosso canal do YouTube ou também no canal 15 da NET de Santa Maria. e também na programação das rádios da UFSM ou no seu tocador de áudio favorito. Segunda-feira que vem eu te espero nesse mesmo horário às 21 horas aqui no nosso canal com mais conversas no TV Campus Entrevista. Até lá! do TV Campus Entrevista. Obrigado.